Oi pessoal, tudo bem com vocês? Falei no vídeo anterior que queria trazer uma receita bem simples de batata de forno Vocês amaram a ideia e hoje é essa receita que eu postarei, te ensinarei aqui no meu canal Uma batata de forno gratinada, bem simples e gostosa para servir de acompanhamento para o seu almoço ou para o seu jantar Então vamos deixar de conversa e partir logo para te ensinar a receita de hoje Combinado? Bora lá! Então pessoal, o primeiro passo aqui da receita é cozinhar as batatas Mas essa etapa tem que ficar de olho porque não pode cozinhar demais as batatas Tem que deixar elas al dente, certo? Aí aqui ó, a panela tem água já Coloco uma colher de chá de sal E venho com 1kg de batata Eu não fatiei, eu não cortei as rodelas das batatas Para evitar de quebrar Então coloco elas inteiras Quando estiver al dente Retiro do fogo E aí sim eu posso cortar na espessura de aproximadamente Meio centímetro, tá? Por enquanto, vamos só colocar as batatas aqui E aguardar elas cozinharem um pouquinho Fica de olho, tá? Quando você espetar o garfo e estiver ainda um pouquinho dura Já está no ponto certo porque ela termina de cozinhar com o molho branco no forno Vou deixar as batatas cozinhando aqui e já vamos preparar o molho branco Agora vamos preparar o molho branco aqui e eu vou fazer de uma forma super simples também Primeiro a gente coloca 4 colheres de sopa de manteiga bem cheia Gente, eu sempre falo Pode usar margarina se você quiser, tá? Não deixa de fazer por não ter a manteiga não Aqui essa manteiga nós só vamos derreter mesmo ela Vai mexendo, ó, rapidinho derrete Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó Que já derreteu Derreteu aqui a manteiga É só vir com a farinha de trigo Essa farinha de trigo aqui é a tradicional sem o fermento Estou utilizando 4 colheres de sopa Agora a gente mistura bem a farinha com a manteiga Até formar uma massinha E refoga também, viu? Você só para de refogar quando sentir um cheiro como se fosse de biscoito De biscoito ficando pronto É bem rapidinho, 30 segundinhos Aqui já refogou, olha como que fica, gente Tá vendo? Acrescento o leite aos poucos Mexendo sempre 800 ml de leite Aqui eu estou utilizando o fuê Mas quem não tiver pode usar uma espátula ou uma colher que dá super certo Vai colocando o leite mexendo, misturando bem Fogo sempre médio para baixo Tá vendo? Aqui não ficou nenhuma pelotinha Fica bem lisinho Aqui eu tenho uma colher de chá de sal Tempero com um pouquinho de pimenta do reino Quantidade a gosto de pimenta, viu? Essa quantidade aqui para mim está bom Venho com noz moscada Para mim noz moscada não pode faltar em um molho branco Você pode ralar ela na hora Ou comprar em pó no supermercado Vocês que decidem Só acho muito importante ter, viu? Coloco bastante noz moscada Essa quantidade aqui para mim está bom Agora vamos só mexer até atingir a consistência E eu mostro para vocês de pertinho Aí quando atingir a consistência A gente finaliza com o creme de leite Para deixar bem cremosinho para essa receita Aqui já atingiu o ponto Perceba que as borbulhas estão bem densas O molho ele encorpa bem Fica bem grossinho, tá vendo? E para vocês olharem o ponto bem certinho É só pegar uma colher, ó Molha no creme E passa o dedo aqui atrás Formou esse caminho e não juntou novamente É porque já está pronto Esse daqui é o ponto na P, certo? Aqui eu já desligo o fogo Adiciono uma caixinha de creme de leite E vamos misturar Pensa num creme que fica lindo, né gente? Olha só Bem lindo mesmo Brilhante, sedoso E com certeza muito gostoso Quem quiser fazer naquela parte da manteiga Refogar um pouquinho de alho ralado e cebola Para saborizar esse molho branco Pode fazer isso Aqui agora nós vamos fatiar as batatas E já vamos para a montagem Simples assim Agora gente, vamos para a montagem Dessa batata gratinada Primeira coisa, ó Mostrar para vocês a batata Que eu já cortei, né? As rodelas Espessurazinha de aproximadamente Meio centímetro E tá vendo que quando você corta Depois que a batata está al dente Não quebra, né? Ela fica já firminha do jeito que é para ser Aí a montagem vocês podem fazer Igual eu farei aqui Ou do jeito que vocês preferirem Começo, ó Com uma camada de molho Que nós vamos fazer camadas No geral é camadas Esse molho está lindo demais Ó, camadinha fininha Aqui no início Pra gente poder posicionar Uma camada de batata Aí as batatas vocês vão montando, né? Porque Vai ser de tamanhos diferentes Ó, aquela lá grandona Essa daqui já tá pequenininha E você vai acomodando Até preencher todo o refratário O importante é fazer uma camada aqui Aqui já fiz a camada Venho então, ó Com mais um pouquinho de molho branco Vou botar uma concha e meia Nessa segunda camada Colocou o molho branco A gente vem com a colher novamente E vamos só besuntar toda a batata, ó Com o molho Porque agora por cima A gente começa a fazer as camadas de presunto E as camadas de mussarela Entenderam? Ó, o tanto que ela é caprichada É uma receita simples Mas que fica altamente caprichada 300 gramas de presunto Vou tá posicionando aqui Olha só, gente Que delícia que isso daqui não vai ficar, né? Assim, se vocês quiserem fazer Algum recheiozinho tipo frango Alguma coisa do tipo Podem ficar à vontade Agora, ó 300 gramas de queijo mussarela também, viu? Mesma quantidade Olha só como é caprichada Aqui eu vou repetir Venho com mais molho branco Uma camada bem boa Aí eu espalho novamente E aí é só seguir o mesmo esquema Vem com batata E vai intercalando até acabar Aqui vamos para a última camada Já coloquei bastante batata Agora a última camada Agora a última camada A gente vem, ó Com o restantezinho do molho Esse molho branco está perfeito, gente Não tem defeito, viu? Colocou o molho branco Vem com a colherzinha de novo, ó Espalha bem sobre a batata Um refratário bem grande Esse refratário é grande Serve toda a família tranquilamente E como eu disse Isso daqui para o almoço e jantar É perfeito E vamos vir com a última camada também De presunto e queijo mussarela Lembrando a vocês que eu utilizei 300 gramas de cada E foi a conta mesmo Olha aqui Camadinha de presunto Vamos agora para a camadinha final de queijo mussarela Daí, ó Deixa eu logo falar uma coisa para vocês Quem quiser estar fazendo um franguinho cremoso Uma carne moída cremosa E fazer essa receita nesse mood Pode fazer que também dá certo E se você quiser que eu faça Para vocês aqui no canal É só comentar aqui embaixo na descrição Que eu estou dando uma conferida sempre Pessoal, a receita já está pronta, viu? A montagem é essa Olha como que fica aqui em cima Bastante queijo Aqui dá para ver as camadas Vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus E vamos deixar esse queijo gratinar bem A batata praticamente já está cozida Então o tempo que fica no forno Já finaliza a batata Derrete bastante o queijo E gratina Aproximadamente no máximo 30 minutinhos Acredito eu que já fica pronto Mas fica de olho Deixa dourar bem em cima Quem quiser finalizar com uma pitadinha de orégano Pode ficar à vontade Hoje eu não vou estar colocando Vai ser apenas assim mesmo Vou levar para o forno e volto já Para a gente provar Então é isso pessoal Espero demais que vocês tenham gostado Da receita de hoje Essa batata é caprichada demais Com bastante molho branco Presunto e queijo mussarela Não tem erro Todo mundo adora Mas como eu falei Vocês podem estar mudando o recheio Sem problema nenhum Isso daqui Com um arrozinho branco Fica perfeito demais Coloquei muito para mim Gente Mas relevem viu Que está muito gostoso Eu tenho certeza Bora lá Água na boca E olha Faz essa receita na sua casa É surpreendente demais Se não quiser fazer nem um arrozinho Pode comer só a batata Que é capricho na certa Amo cada um de vocês Aguardo todos no próximo vídeo Um grande beijo E até lá Tchau gente Tchau gente